A próxima vereadora inscrita, Indiara Barbosa, Partido Novo, 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, todos os colegas vereadores, servidores da casa e toda a população que nos acompanha. Hoje eu gostaria de falar sobre dois temas que, apesar de serem temas nacionais, vereador Bobato, são temas que impactam a todos, impactam os trabalhadores e entendo que é importante nós nos posicionarmos a respeito. Um deles é sobre a tentativa de criação de retorno do imposto sindical, sob as costas dos trabalhadores. Então, um governo que se diz a favor dos trabalhadores, o seu ministro do Trabalho tenta aí retornar com esse imposto sindical, o que é um retrocesso. A gente já teve no passado uma flexibilização, uma mini reforma trabalhista, flexibilização da reforma trabalhista, para permitir que as empresas contratem as pessoas para tentar superar um pouco essa burocracia que a gente enfrenta no nosso país e a alta carga tributária para contratar pessoas. Até por isso a gente tem quase metade dos nossos trabalhadores, na verdade não são formalizados, porque as pessoas não conseguem enfrentar toda a burocracia e a carga tributária para contratar pessoas no nosso país. E uma das coisas positivas dessa mini reforma foi justamente o fim da contribuição sindical obrigatória, que foi uma coisa muito positiva, e agora esse governo que se diz a favor dos trabalhadores tenta voltar com o imposto sindical. E claro, maior ainda, o objetivo é que o imposto seja 1% da renda anual dos trabalhadores, ou seja, quase três vezes, mais de três vezes, a renda anual, mais de três vezes o que era antes, e antes era um dia de trabalho por ano, agora três, quase três dias de trabalho por ano, três vezes o que era antes. Então, não é possível. A gente já paga muito imposto no nosso país para ter, novamente, mais um imposto nas costas do trabalhador. Então, nós somos contra, nós, o Partido Novo, somos contra, nossos deputados lá em Brasília se posicionarão contra, e acho que nós também, vereadores, temos que nos posicionar contrários a mais esse absurdo desse governo. E também aproveito para mencionar um outro tema que tem relação também com a pauta federal, que é uma decisão recente relacionada com a ex-presidente Dilma Rousseff, e que a esquerda, mais uma vez, tenta construir narrativas incorretas, dizendo que a ex-presidente foi inocentada, o que não é verdade. Então, é importante também esclarecer esse tema. Houve um processo do Ministério Público que modificou a lei, tentando dizer que só poderia haver as pedaladas se há dolo, só poderia haver a improbidade administrativa se há dolo, se há intenção, o que é muito difícil de comprovar. Por isso, houve essa decisão. No entanto, a própria decisão do TRF1 determina que os crimes de pedaladas continuam, que a ex-presidente foi condenada, sim, pelo crime de responsabilidade fiscal, que foi uma decisão, é importante lembrar também, que foi uma decisão constitucional, que foi uma decisão aprovada no Congresso Federal, que representa a população, e que no momento, esse foi o motivo, essa foi a justificativa, mas é importante também relembrar a situação financeira, porque passava o país naquela época. A gente vinha aí de vários governos petistas, e no governo Dilma, a situação econômica e financeira do nosso país estava muito ruim, o que culminou também com a desaprovação popular, a pressão sobre o nosso Congresso Federal da própria população, que culminou no impeachment da ex-presidente, que é uma decisão constitucional. Então, é importante a gente relembrar esses temas, porque agora, no governo, esse governo tenta criar narrativas e reescrever a história. Então, nós não precisamos deixar. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso posicionamento. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, gente.